Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada Dança, pô lá, que hoje vai rolar o tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche Tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-t Obrigada.